Namastê Fala pessoal, nessa mesma linha de perder peso, de emagrecer, eu estou colocando o segundo vídeo sobre esse tema seguido, ok? Eu quero falar para vocês um sentimento, uma emoção que é uma das mais tóxicas que existe Isso te faz ganhar peso, isso faz teu corpo inflamar, isso faz teu corpo inchar, isso faz você reter líquido Cara, eu posso ficar dando os malefícios desse sentimento por diversas horas Que se chama não perdoar as pessoas Preste atenção no que eu vou dizer O mais importante não é o que fazem com você ou fizeram com você, o que aconteceu com você O mais importante é como você reage àquilo que fizeram com você ou àquilo que aconteceu com você A forma como você reage determina como seu corpo físico, seu corpo espiritual, sua mente, suas emoções, sua consciência também vão estar saudáveis ou não E uma das formas de você perder peso é perdoando as pessoas Porque quando você não perdoa, como eu falei, seu corpo começa a ficar inflamado Seu corpo começa a ficar infeccionado Isso pode até produzir câncer muitas das vezes Então você começa a acumular energia que não provém de você Você começa a carregar um peso que não é seu Por quê? Porque você deve perdoar a pessoa Você deve se desvincular com aquilo que aconteceu Você deve desapegar aquele fato que passou Ok? Então, quando você tem essa atitude Automaticamente você começa a liberar todo o peso extra Então você fala assim, poxa, mas parece tão mágico, tão simples A grande realidade é que eu tenho dito O mundo físico é reflexo do mundo espiritual Se você retém nas emoções, teu corpo também retém Se espiritualmente você está carregando uma carga Teu corpo também está carregando uma carga E quando você solta isso, teu corpo automaticamente libera isso Ok? Então, se você não consegue ajuda, eu faço atendimento holístico Já há muito tempo nessa questão Conheço diversas pessoas que perderam um cara Mais de 10, 15 quilos Somente tratando essa questão de perdão Desapego Mudança de mentalidade Ok? Então, abra o teu entendimento Não é somente o que você come Mas sim como você está espiritualmente Que vai determinar Que vai manifestar a forma No seu físico, no seu corpo Ok? Não é, como eu posso dizer Temos que ter ótima forma, bonito E ficar pagando aí com o corpo bonito Mas nós temos que compreender Que o nosso corpo físico é reflexo do nosso corpo espiritual Se nosso corpo está deformado Está sem forma É porque espiritualmente nós também estamos assim Ok? Então, abra teu entendimento Abra tua mente E tenha uma vida equilibrada Que isso é a forma mais saudável de se viver O equilíbrio Satinã Tchau Tchau